Olá, boa noite, programa Linha de Tiro ao vivo no canal Verofato Notícias e também no canal do blog Verofato, na sua página e na plataforma do YouTube, que enquanto a população estiver unida de Barca Arena, essa é a única arma que eles têm. O grito daquelas pessoas ali, excluídas, massacradas diariamente por essas multinacionais como a Hidro. Já que ela mantém farta publicidade e fez um vídeo enganoso que foi rodado em todo o estado do Pará e no horário nobre das TVs locais, em que aparece até o integrante da banda Rá, dizendo que isso aqui é uma maravilha, isso aqui é um paraíso. O solida aquilo que o blog Verofato, ainda no sábado, em primeira mão, com exclusividade, divulgou e a partir daí nós despertamos o interesse de toda a imprensa do Pará, jornais, televisões, rádios e também de fora do estado do Pará. E agora, pelas últimas notícias, agora à noite, também já blogs e periódicos internacionais estão divulgando a contaminação. Eu primeiro quero agradecer e parabenizar, Carlos Mendes, pelo seu trabalho de trincheira, de resistência aqui. É um trabalho excepcional no jornalismo, sem desmerecer o trabalho de outros jornalistas, grandes jornalistas, que fazem ao seu estilo, o seu trabalho, você tem o seu e esse seu programa aqui é o fórum de resistência, de coragem, de qualidade, fazendo com muita qualidade, sem sensacionalismo, sempre apurando a verdade. Eu não me lembro quantas vezes eu te procurei para passar uma informação sobre algum fato e você não, eu quero confirmar, quero confirmar e você não publica, enquanto não confirma de alguma forma, mesmo você confiando em mim, sempre muito cuidadoso com a verdade. Eu quero parabenizar por isso, por esse teu trabalho aqui.